Salmo 103 Convida-se a louvar a Deus por amor da sua graça. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e de coroa, de benignidade e de misericórdia. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó, porque o homem são seus dias como a erva, Como a flor do campo assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, para cumprir as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os exércitos, vós ministros seus, que executais o seu beneplasto. Bendizei ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei ao Senhor, ó minha alma, ao Senhor.